Olá, meu nome é Henrique e essa é o Case TV. Nesse vídeo eu vou ensinar como instalar o Language Pack português no seu pentaho. Para isso você vai precisar da versão 5 ou mais recente com o Marketplace ser instalado. Vamos lá? Vamos lá então. Eu já estou aqui com o pentaho aberto, vou abrir o Marketplace. E aqui no Marketplace eu vou rolar a página até o final, onde vai estar a linguagem português. Português, parente brasileira, dá um Case. Você quer instalar? Sim. Ok. E agora a gente vai fechar isso aqui. A gente vai abrir isso aqui, Services. E aqui a gente digita pentaho. A gente vai para os dois serviços que tem o nome da pentaho. Esse aqui também. Agora a gente vai abrir a pasta do pentaho. Server. BI Server. Tomcat. E a gente vai apagar as pastas Work e Temp. Nesse processo a gente está apagando o Cash do pentaho. Apagou aqui, a gente vai iniciar o pentaho via server. Nesse momento a gente vê que a tradução ainda não está instalada. O que a gente acabou de instalar no Marketplace, na verdade, foi a instalação da tradução. O que a gente vai fazer agora é abrir o instalador para ele, aí sim, instalar o pentaho em português. A gente vem aqui em Tools, Language Pack, Portuguesa. Aperta em Instalar aqui. E agora a gente vai reiniciar o servidor de novo. A gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez alguns segundos atrás. Vamos fechar aqui. Derrubar o serviço. Derrubando esse pentaho solution, ele automaticamente vai derrubar também o pentaho BA Server. Então vamos fazer assim que pelo menos economiza o clique. Agora a gente vai apagar o Cash Work e Temp. Pronto. Agora a gente pode subir o servidor de novo. Pronto. Vamos ver agora aqui. Aqui a gente já vê que ele já está em português nosso pentaho. Confirmação aqui. E é isso. Já temos o pentaho em português funcional na máquina. Depois de fazer esse procedimento, é aconselhável limpar o Cash do seu navegador antes de usar. Depois disso, já está pronto para o uso. Então é isso pessoal. Não deixa de se inscrever no canal. Vai ter vídeo toda semana. E é isso. Até a próxima.